MÚSICA Hey, meu nome é Jeff Oliver e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez com o jogo Blade II, o retorno do mal. Isso aí, esse jogo finalmente foi lançado. Estou aguardando há muito tempo esse lançamento. Na verdade, ele ainda está em beta teste, beleza? Então hoje eu vou mostrar uma gameplay desse game aqui para vocês. Mas antes de tudo, já vai gancando o joinha, cara. Isso me incentiva demais a estar produzindo cada vez mais conteúdos aqui para o canal. E se você quiser a continuação da série desse game aqui no canal, vamos tentar bater mil joinhas. Essa é a meta, beleza? E cara, não sai do vídeo ainda porque você vai se surpreender com esse jogo aqui. Ah, e se inscreve no canal e ativa as notificações no sininho. Aqui no canal tem vídeos e lives todos os dias. Sem mais enrolação, vamos direto para o jogo. E tá aí, pessoal. Começa aqui o jogo. Acredito que essa missão primária aqui vai ser de tutorial. Como você sabe, ainda não está em inglês nem em português. Não tem que aguardar até o lançamento global, mas a mecânica do jogo aqui tá maneira. Tamo vendo aqui que tem a movimentação. Opa, show de bola. Nice, nice. Sobe, meu filho. Isso. Galera, quando tiver, que de cinza irei ficar em silêncio aí para vocês poderem aproveitar o game, beleza? Então tá aí. O jogo tá muito lindo, cara. Olha isso. Tem até névoa de guerra, rapaz. Tá iluminando o caminho por onde passa, rapaz. O jogo tá brabo, hein? O jogo tá brabo, rapaz. Tá lindo demais o game. Galera, tá lembrando muito ao deus da guerra. Tá lembrando demais o deus da guerra, cara. Demais. Deus da guerra lá do PS3. Tá show. Opa. Os combos também. Opa. Sempre o fim do golpe lá é mais forte. Maneiro, maneiro. Tem ali habilidades para serem desbloqueadas. Aqui que vai desbloqueando aqui. Essa primeira missão, tenho certeza. Vai servir como um tutorial. Olha isso, cara. Que maneiro, meu parceiro. Opa, já mudou de personagem. Agora é uma maga, né? Isso. Eu acho que é uma maga. Ela tem uns objetos ali circulares. E... Cara, olha o gráfico disso aqui. Meu Deus do céu. É um game de PS4, véi. Como é que pode isso? Opa, uma habilidade. Caraca, hein? Meio forte, meio forte. Vamos dar recuado. Um recuado para não apanhar. Um recuado para não apanhar. Opa, quase que tomo. Eita, apanhei. Levei um, mas apanhei. Eu vou na ignorância agora. Rapaz, ela é meia braba. O combo dela é muito forte. O jogo está muito bonito. Olha a qualidade gráfica disso aqui. Meu Deus do céu. Que jogo absurdo, molecada. Galera, por favor. Vamos bater mil joinhas que eu quero fazer série desse jogo aqui até zerar. Quero fazer série. Esse aqui é tipo lutador? Haha, esse está show, cara. Prefiro personagens que não usam espadas. Meu Deus do céu. Caraca, galera. Lembrou sabe o que, velho? Ah, o Deus da Guerra. Quando o Kratos pegou as luvas do seu irmão de Hércules. Você lembra? Aquelas luvas de leão. Caramba, que show. Eles estão meio que... Um ajudando o outro. Trabalha a equipe. Aqui está show de bola. Que jogo impressionante, cara. Jogo impressionante. Galera, na boa. Vamos bater mil joinhas. Eu preciso dar continuidade a essa série desse game aqui no canal até zerar. Completar as missões. Estou louco para ver os obstáculos. Essa aqui é a nova personagem agora, né? Ih, essa é bem rápida. Ih, olha isso. Ah, não. Se tem um Deus da Guerra mobile, é esse daqui, meu querido. É esse aqui. E olha essa qualidade gráfica. Se for para comparar com Deus da Guerra, não compara com PS2 não, parceiro. É do PS3 para cima. A qualidade está absurda. Na boa. Está lindo demais o game. Está lindo demais o game. E olha, quando um game tem algum defeito, alguma coisa que eu não curto, eu falo mesmo, meu querido. Mas esse aqui está lindo. Olha só as iluminações do game, cara. Olha a animação dele. E já temos um adversário ali, hein? Parece que é aquele... Como é o nome, rapaz? Of Toctos. Eu não lembro qual o nome da mulher, rapaz. Aquele inimigo lá do Homem-Aranha. Lembra o doutor, rapaz? Parece demais. Como é isso aqui? Como é isso aqui? Ah, um Ketsine. Beleza. Segura essa pancada, papai. Bom, são quatro contra um. Cara, o jogo está incrível. Ah, moleque. Na boa. Se tiver que escolher personagem, eu quero aquele lá que vai na mão mesmo, rapaz. Que é bruto. Apesar da maga aparentar ser muito apelona. Essa parece ser muito apelona também, meu. Na boa. Olha isso. O golpe final foi dela. Opa, o golpe final não foi dela, não. Parece que esse daí é o chefe da parada. Meu Deus do céu. Agora lembrou muito aquele anime, FAT0. Tem lá na Netflix. Cara, o jogo está em... Nobisomens. Oh, meu Deus do céu, cara. Não acredito que tem nobisomens nesse game, velho. Nobisomens nesse game. E na boa. Vem. Véi. Meu Deus. Meu Deus do céu. Eita, a gente chegou bruto O menino é meio forte Caraca, um lobisomem só já é problema Agora um monte, velho Alcaté inteira Dos lobisomes está aí E chegou a hora da diversão, molecada Vamos que... Maneiro demais, maneiro demais Vamos lá, vamos lá Começar logo com a habilidade aqui Que eu sou meio ignorante Ih, olha isso, cara O personagem está fraquinho ainda Só tem uma habilidade Os ataques básicos ali Tem outra habilidade aqui Que eu acho que é defensiva Mas não vale nem a pena utilizar agora Opa, dando um crito que passou direto Galera, só para deixar claro aqui para vocês O jogo está rodando lisinho Meu celular é o Moto Z 2 Play, beleza? Está rodando tranquilo, tranquilo, tranquilo Os controles estão bem fluidos Está bem tranquilo de jogar E está aí, pegamos uma moeda aqui Pegou a moeda? Pegou, pegou O Godi está na mão Cadê os lobisomens, menino? Está vindo as caveiras Eu quero os lobisomens, rapaz Isso Opa O boss do estádio Do estádio é esse aí Da fase Esse é o boss Opa, opa, opa Cadê o boss? Cadê o boss? Está lá atrás, está lá atrás Já morreu tudo Só falta ele Opa Errei muito golpe Agora eu vou usar as habilidades Cadê você, meu filho? Se você quiser morrer Já pode Eu estou perdendo, cara Opa Ah, aqui é defesa Entendi Que é troca franca, meu parceiro Na cara Ah, errei Errei o golpe Mata, mata, Jeff Vai, vai Cadê? Aqui, aqui Poxa, ele desvia, velho Quando eu vou bater na direção E corre Carro, mais um Yeah Matamos E caiu uma joia ali, rapaz Vou vender, olha com o dinheiro Estou precisando mesmo, meu filho A Cris está braba aqui A Cris está braba Bom, tem um diálogo aqui Mas como Não vamos entender nada Desse diálogo Vamos pular aqui E está aí Estágio concluído Agora aqui, pessoal É o seguinte Podemos alterar a equipe E eu vou querer aquele, velho Cadê ele? Cadê ele? Vamos tirar a mulher Tirar ele Vamos botar Esse cabra aqui Que é muito maneiro Cara, muito maneiro Curti demais E eu acho que eu vou botar a maga Que é bem pelona Deixa eu ver Tem essa aqui E esse aqui Eu acho que eu vou com a maga E vou com esse aqui Eu curti essa dupla aqui Então vamos com eles E a batalha vai começar E agora é na mão, meu parceiro Agora é na mão Cara, meu Deus Como ele está massa, velho Ele está parecendo até um personagem de Tekken Está louco Está muito maneiro Vou pegar aqui esses baús Que deve ter alguma coisa Tem um anel ali Esse aqui não destrói Opa, o bicho é bonoburro Cara, maneiro, maneiro, maneiro O melhor, melhor personagem é ele, velho Na boa Curti demais o estilo dele Só falta acertar os golpes, né, Jeff? Isso é muito ruim, cara Aê Boa E a moedinha lá? Pegou? Peguei, peguei Três de ouro a mais E é rápido, cara Como ele corre, velho Bem mais rápido que o anterior Vá lá Oh, boys É uma vampira, cara Olha isso Lombisomem e vampiro Nenhum só game O que mais você quer, meu querido? Mortos vivos Lombisomens E vampiros Agora ficou lindo Ficou maravilhoso, meu querido Isso aí Não tem todos Como é isso? Vai ter dois caminhos? Tem esse E tem aquele outro Bom, já peguei esse daqui Já era Agora o popcorn Cadê ela? Cadê a vampira? Cadê a vampira? Ela tem que aparecer aqui, velho Chega de bater em esqueleto Isso aí você bate e quebra o osso do cara Olha lá É fácil de matar Já era Olha ela aí Olha ela aí É ela que invoca os mortos, cara Ela invocou um boy Eu não vou enfrentar ela ainda Ela fugiu Invocou um boy E fugiu É uma vampira que invoca os mortos, cara Bora, bora Foca no boy aí pra terminar logo, cabra E vai Eita Que nada O boy aí? O boy já caiu, meu parceiro Já caiu, o boy, meu querido GG Vitória Vitória Show de bola Show de bola Tem muita missão ainda Pra ser completada aqui Nesse game O jogo tá muito bom, cara Tá simplesmente Absurdo, cara Absurdo Eu quero zerar esse game e eu vou zerar ele Mesmo se vocês não quiserem vídeo desse game aqui no canal Sem dúvida alguma eu vou jogar até zerar Assim como eu estou jogando o Final Fantasy E também estou jogando o Tekken O vídeo de Final Fantasy de Tekken eu botei a meta de mil likes E acabou não chegando a essa meta Por isso eles não tiveram continuidade aqui no canal Mas se esse game aqui chegar a mil joinhas Isso aí, vai ter continuidade Vou trazer aí uma parte 2, parte 3 Até a gente conseguir zerar esse game Pelo menos um vídeo por semana desse game aqui, beleza? Então por hoje é só Vou encerrando por aqui Se você quiser ver mais vídeos, você já sabe Se for novo no canal, clica no botão de inscrever-se Ativa as notificações do sininho Aqui na descrição tem todas as redes sociais do canal Até a próxima, tchau!